Sou um cara apaixonado nesse tal do som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Eu sou um cara apaixonado nesse tal do som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom E se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um sopro gelado Deixo o som ligado, deixo o som ligado Se eu tô curtindo a night com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy, de empresário Deixo o som ligado, deixo o som ligado É bom demais, é bom demais Ei forró Sou um cara apaixonado nesse tal do som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal do som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um sopro gelado Deixo o som ligado, deixo o som ligado Se eu tô curtindo a night com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy, de empresário Deixo o som ligado, deixo o som ligado Tô com o som ligado, deixo o som ligado Tô com o som ligado, deixo o som ligado Tô com o som ligado, deixo o som ligado Tô com o som ligado, deixo o som ligado Tô com o som ligado, deixo o som ligado E ele logo me atendeu Às vezes eu pensei Que tudo ia ter o fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Cai e me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu perdi O pai E ele logo me atendeu E ele segue a nova história Que nada vai lhe derrubar Estarei sempre do seu lado Todo mal de que vou afastar Corra atrás dos seus sonhos Sem destruir os sonhos de ninguém Caminho na honestidade Faço bem, não importa quem Às vezes eu pensei Que tudo ia ter o fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Cai e me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu perdi O pai E ele logo me atendeu E ele segue a nova história Que nada vai lhe derrubar Estarei sempre do seu lado Todo mal de que vou afastar Corra atrás dos seus sonhos Sem destruir os sonhos de ninguém Caminho na honestidade Faço bem, não importa quem Às vezes eu pensei Que tudo ia ter o fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu perdi Pro pai E ele logo me atendeu E ele logo me atendeu As vezes eu pensei Que tudo ia ter o fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu perdi Pro pai E ele logo me atendeu E sai mais quando o santo Deixa o velho Deixa o velho Tira a onda Deixa o velho Se amostrar É bom demais É bom demais Ei, Gasson Que tá calor pra caraca Desce uma gelada Que hoje eu quero beber Gasson Desliguei meu celular Se minha mulher liga Eu não quero atender Manobrista Guarda o meu carrão Que eu gastei um barão Só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O uísque do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O uísque do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Isso é bom demais É bom demais Ei, Gasson Aqui tá calor pra caraca Desce uma gelada Que hoje eu quero beber Gasson Desliguei meu celular Se minha mulher liga Eu não quero atender Manobrista Guarda o meu carrão Que eu gastei um barão Só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O uísque do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O uísque do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Marquando santo É bom demais É bom demais Ei, forró Deixa o velho Deixa o velho tirar a onda Deixa o velho se amostrar Isso é uma condição Chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando chego na balada O garçom é meu parceiro Desce um copo de uísque Hoje eu tô no desmanteiro Vou encher a cara Até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada Que o bom daqui é nós Tá só um filé Meu camarote tá cheio de mulher Tá só um filé Tá pior que Havaiana Elas não saem do meu pé Tá só um filé Meu camarote tá cheio de mulher Tá só um filé Tá pior que Havaiana Elas não saem do meu pé Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque, hoje eu tô no desmanpelo Vou ser a cara, vou perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, que o bom daqui é nós Tá só um filé, só um filé Meu camarote tá cheio de mulher Tá só um filé, só um filé Tá pior que a baiana, elas não saem do meu pé Tá só um filé, só um filé Meu camarote tá cheio de mulher Tá só um filé, só um filé Tá pior que a baiana, elas não saem do meu pé Bebê, neném, amor, fofinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo Desconfie um pouquinho Momô, moreco, bem, ei, paizinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo Pode ser um chifrinho Essa palinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala coisa indecente Para desmoralizar o homem Desconfie desse arrastado, esse fungado, esse mimado Pode ser pra não trocar o teu nome Desconfie desse arrastado, esse fungado, esse mimado Pode ser pra não trocar o teu nome Bebê, neném, amor, fofinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo Desconfie um pouquinho Momô, moreco, bem, ei, paizinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo Pode ser um chifrinho Essa palinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala coisa indecente Para desmoralizar o homem Desconfie desse arrastado, esse fungado, esse mimado Pode ser pra não trocar o teu nome Desconfie desse arrastado, esse fungado, esse mimado Pode ser pra não trocar o teu nome Ô, porrada, bichinho Se é bom demais Marcão de Santos Alô, Samuel da carrocinha, meu filho Arrasta o nó Manda um abraço especial pro meu amigo Moel Dá-lhe, Moel Tá de onda, tá brincando, tá de gozação Armando uma cilada pro meu coração Me chama no snap pra me provocar Me manda umas copinhas pra me apaixonar Vou fingir que acredito Deixa você se empolgar Achar que estou dominado Só quer me sacanear Nos meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Nos meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Tá de onda, tá brincando, tá de gozação Armando uma cilada pro meu coração Me chama no snap pra me provocar Me manda uma fotinha pra me apaixonar Vou fingir que acredito Deixa você se empolgar Achar que estou dominado Achar que estou dominado Só quer me sacanear Nos meus olhos Você não quer olhar Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Nos meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Nos meus olhos Você não quer olhar Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Ei 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 Quero mandar um alô especial pro meu amigo Ronaldo Alô Ronaldo das praias, o cabo é quente É animal, é tão voraz, essa paixão É vendaval, mentira, paz, paz, confusão Chega da medo, sabe o segredo, o meu coração É sempre assim, sem avisar, me surpreende De mais pra mim, quando sei lá, chega e me rende Me devora, depois some, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É sempre assim, sem avisar, me surpreende De mais pra mim, quando sei lá, chega e me rende Me devora, depois some, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego E já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate, ela me xinga, ela judia Estou cansado de fazer o que ela quer Só pra ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só em me mandar embora Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora, juro que não volto atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa Eu já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate, ela me xinga, ela judia Estou cansado de fazer o que ela quer Só pra ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só em me mandar embora Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora, juro que não volto atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa Eu vou levar a minha vida sem você Eu vou levar a minha vida sem você Vá, mesmo que eu sofra, pode ir Mas quando voltar não estarei aqui A te esperar, nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava E eu de pouco acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Que eu sempre te amei Que eu não mereça Tudo que você me fez Vá, mesmo que eu sofra, pode ir Mas quando voltar não estarei aqui A te esperar, nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava E eu de pouco acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não esqueça Que eu sempre te amei Que eu não mereça Tudo que você me fez Que eu sempre me fez Que eu sempre te amo Que eu sempre te amei Que eu sempre te amo Música Meu bem deixa de prosa, você não é a mais gostosa Deixa de besteira, hoje já é sexta-feira A noite até excita, meninos e meninas Nos bicos bares rolam a maior adrenalina Você não sabe o que é bom, hoje eu vou te levar Pra gente dançar, pra gente ficar A noite inteira num bar Antes do viaduto, a gente vai parar E todo o seu orgulho, hoje vai acabar Quando eu te tocar, numa boa Precisa, só quero te amar A noite até excita, meninos e meninas Nos bicos bares rolam a maior adrenalina Você não sabe o que é bom, a gente olhando pro céu Naquele motel, na lua de mel Que nos convida pra gente amar Antes do viaduto, a gente vai parar E todo o seu orgulho, hoje vai acabar Quando eu te tocar, numa boa Precisa, eu só quero te amar Vamos de brega Uma condição Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço às vezes uma boa Mas também faço algumas ruins Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Tudo demais tem limite Tudo demais tem limite Limita até o que vai pintar O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Tudo demais tem limite Limita até o que vai pintar O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Se você ainda quer morar Vem comigo Vem depressa Vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia Toda hora Adoro você Te quero você É tão gostoso de agradar Me faz pra te amar A gente só precisa se ver Desejo você E deixa rolar Metade de mim Foi bom te encontrar Você precisa se decidir Só pode sonhar Melhor do que ficar por aí Brincando de amar É bom se entregar Onde você for eu vou atrás A saudade quando bate dói demais Onde está você Estou também Nosso amor não deve nada pra ninguém Moro Onde o sonho mora Onde o sonho mora Se você ainda quer morar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa Vem sorrindo Que eu te levo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia Toda hora Adoro você Te quero você É tão gostoso de agradar Me faz pra te amar A gente só precisa se ver Desejo você E deixa rolar Metade de mim Foi bom te encontrar Você precisa se decidir Só pode sonhar Melhor do que ficar por aí Brincando de amar É bom se entregar Onde você for eu vou atrás A saudade quando bate dói demais Onde está você Estou também Nosso amor não deve nada pra ninguém Moro Onde o sonho mora Onde o sonho mora Se bora no forró Isso é Marconi Santos Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua Areia Do mar É tão linda Com você Toda nua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua Areia Do mar É tão linda Com você Toda nua Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua Areia Do mar É tão linda Com você Toda nua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua Areia Do mar É tão linda Com você Toda nua Uma Do mar Agora Do mar Do mar Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja por você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Apo todas as portas do meu coração Enfrento e vendo a volta qualquer parada Boto a mão no fogo por essa paixão Hoje que você me tem no coração Eu vejo nos teus olhos ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar me entrei em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar me entrei em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Bota a mão no fogo por essa paixão Por isso que você me tem no coração Eu vejo nos teus olhos ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar me entrei em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar me entrei em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar me entrei em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desampou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desampou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que eu tenho que me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Pra quando ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Quando você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Eu vou responder só oi Te amo Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi